Amigos, a Fifine enviou mais um presente aqui pra mim e eu quero apresentar pra você, tá? O pessoal da Live pediu pra eu fazer um vídeo mostrando essa caixinha de som que é uma caixinha ótima, tem um preço muito bom, tá? É outro produto da Fifine que tem um preço muito baixo e que entrega uma qualidade muito boa. Eu já fiz um vídeo falando sobre o microfone que eu utilizo, o dinâmico da Fifine, que é um excelente produto, recomendei para vários jogadores, o pessoal adquiriu ele e gosta muito, principalmente por conta do preço dele. Não tem outro concorrente com esse nível de qualidade que tem esse microfone da Fifine, um microfone dinâmico. E como sempre, a Fifine, ela apresenta mais um produto aí pra gente que vem com um preço muito baixo, tá? É um produto que não vende aqui no Brasil, acredito que não tem loja da Fifine aqui no Brasil, Esse produto aqui não é aqui do Brasil, uma loja física do Brasil, é de lá de fora, tá? Não demorou pra chegar, é um produto que ele vem abaixo do preço, dá pra gente mandar aqui sem preocupação, tá? Eu vou deixar o link desse produto aí na descrição pra você. Hoje ele tá com um preço muito bom, tá? Mas na Black Friday, com certeza, ele vai estar mais barato ainda. Então fica ligado, se você precisa de uma caixinha de som, mano, e é pesada, tá? É bem pesadinha. Esse aqui é o AmpliGamer A20, tá? É uma caixinha de som muito boa, já testei ela, tá? Já testei essa caixinha. A gente fez um churrasquinho aqui em casa e minha irmã não tinha um som, aí a gente conectou ela no notebook e fez um som muito bacana pra pouca gente, né? Cinco, seis pessoas só pra escutar uma musiquinha. Mas o papel dela mesmo é na questão da gente assistir um filme no computador e a gente não ficar escutando com fone de ouvido, né? Você convida uma namorada aí, uma cremosa, pra assistir um filme com você no seu quarto. E cadê o som? Olha aqui que maravilha, cara. Fai, fai. Isso aqui é maravilhoso. Deixa eu mostrar logo aqui, deixa eu ver como é que tá essa câmera minha. Eu uso a webcam da Logitech, tá? Ela não é das melhores não, mas ela cumpre o seu papel, pelo menos dá pra gente ver. Aqui vem um negócio aqui com QR Code, né? Que eu não sei nem pra que que serve. A gente tem o manual dela aqui com todas as instruções de RGB, as configurações aqui, tudo bem didático aí pra ninguém ficar perdido, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é easy, é só conectar e já era. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só como é que ela vem. Vem com uma proteção muito boa, tá? Esse produto aqui vem bem protegido, porque vem de fora aqui do Brasil, né? Então tem que tá bem protegido pra não correr risco. Dá pra gente ver pela caixa, né? A caixa não veio toda amassada. Eu já comprei produtos aqui mesmo no Brasil, como eu mostrei no meu Instagram. Comprei a webcam em uma loja aqui do Brasil. E parece que os Correios mandou chutando. Olha que coisa linda, cara. Mano, é bem discreto, né? Olha só, cara. Dá pra você escutar que não é aquelas borrachinhas. E aqui é uma borrachinha mais, como é que eu posso dizer, macia, né? Parece o analógico do controle do Xbox. Isso aqui acende, tá? Tem um painelzinho de LED aqui. Coisa... Cara, produto da Fifine, mano. Olha a grossura do cabo, tá? Olha só aqui os detalhes, como é que eles trabalham bem em questão de detalhe. Aqui a gente tem o símbolo aqui de L, né? Que é a esquerda. Mano, que maravilha, cara. E outra, essa caixinha pode ficar em pé e ela fica muito bonita quando você deixa ela deitada também, tá? Eu fico olhando pra ela e não tô vendo aqui na câmera como é que vocês estão vendo aí. Aqui a gente tem o botão de ligar e desligar, né? Ela já vem plugada na outra aqui, ó. Ela já vem plugada. Ela tem um cabo USB de excelente qualidade. E aqui a gente tem o conector. E eu posso conectar até no celular, tá? Eu tenho aqui aqueles carregador portátil. Eu consegui conectar ela. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui atrás. Eu nem sei como é que tá a questão de áudio. Deixa eu colocar ali no outro canto. A questão de áudio da minha câmera. Da minha câmera. Do meu microfone. Da Fifine. Espero que esteja bem. Cara, olha que coisa linda, velho. Olha a Fifine, velho. Eu sou fã dessa marca, cara. Porque os produtos são excelentes, tá? E assim, cara. Que qualidade, viu, mano? Olha que bonito. Olha que legal, cara. Tô impressionado. A qualidade de som dela é muito boa, tá? Não é... Cara, isso aqui não é pra você. Ah, vou botar lá no porta-malas do meu carro. E vou sair andando aí com o som ligado. Isso aqui é pra você curtir no seu quarto, tá? Você tá vendo que eles têm uma engenharia aqui pra trabalhar na questão de ambientes fechados, né? Pra você tá no seu quarto vendo um filme e tal. E sério, mano. Essa caixinha aqui tem uma frequência de grave muito boa, tá? É um produto bem robusto, bem pesadinho. Esse ícone aqui em cima indica que ele é sensível ao toque. Então a gente pode mudar aqui as cores da RGB. Eu vou ligar ela aqui, né? Mano, eu adoro esses produtos da Fifine, cara. Eu vou ligar elas aqui pra você ver como é que é. Mano, olha só aqui. Dá pra ver, né? A cara eu tinha gravado antes e eu rumei a mão ali nos cabos. E não tava saindo o meu áudio, cara. Mas dá pra ver o microfone. Até o microfone da Fifine. Mano, essa webcam da Logitech é triste, viu, velho? Aqui em cima... Oh, meu Deus. Peguei num negócio errado aqui, ó. Aqui em cima eu tenho os botões que eu consigo mudar. Ah, eu apertando. Cadê? É porque eu tô olhando pra câmera. Olha, ele tem até aqueles... Olha que doido, velho. Eu não tinha visto isso aqui, ó. Eu só tinha deixado ele ligado. Ele tem várias opções aqui pra você deixar na pegada de balada, tá ligado? É só eu clicar aqui em cima. Eu tô olhando pra câmera ali. Olha só esse, velho. Aqui é quando você estiver ouvindo a balada. Eu vou ligar um pouquinho a música aqui. Eu não sei como é que meu microfone vai captar, né? Mas eu vou ligar um pouquinho a música aqui. Só a intro, né? Pra não dar copyright. Pra você ter uma ideia da pancada. Cadê meu celular? Eu não sei como é que vai sair, né? Eu não sou muito fã de gravar som dessa forma. Eu vou até virar meu microfone aqui pro lado da caixinha. Moço, escuta o som. Ô! Ô, bate. Bate bonitinho. Será que dá pra ouvir? Qualidade! Não, não, não. Véi. Eu não sei, né? Eu escutei aqui e foi top. Eu não sei pra você aí, mas que bateu, viu, véi? Mano, tá dando pra me ouvir aí? Eu não sei, véi. Essas unbox que eu faço, não sei nem falar o nome. Cara, recomendo demais, tá? Não vai se arrepender. É a mesma pegada do microfone. Top barato, tá? Fine Fine, muito obrigado. Agora eu tô esperando o braço articulado, tá? Cadê? A galera quer ver qualidade. Muito obrigado, viu, gente? Até a próxima aí, viu? Tchau, tchau.